Bom, como eu faço parte do Ministério do Desenvolvimento Social, então eu acho que a gente tem várias frentes aí, não é simples o problema, são várias frentes que a gente tem que se debruçar. Eu acho que primeiro é a participação do usuário, que a gente tem que trazer mais esse usuário, saber o que ele está pensando, a subjetividade que eu acho que está por trás o tempo todo e na frente do serviço também. Eu acho importante a gente trazer isso para o serviço, fazer um diálogo com os profissionais e essa articulação intersetorial que a gente tanto fala e precisa de fato efetivar e muito esse contato com os municípios e estados também.